Olá, meus amores! Boa noite! O povo do meu Brasil! Então, hoje a gente vai aprender sobre a participação das mulheres no esporte. Música 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 Boa tarde! Altair, meu filho! Qual a tua opinião? Estou para o que? Não passei? Senta ali, depois faz o exercício a seis linha para mim, tá? Pode ser! Tá bom então! Tchau! 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 O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Quanto tá o quilo do café? O quilo? Soi! Deixa eu colocar aqui dentro Eu já falei quando estiveram de café Muito obrigado, obrigado Obrigado Corta, Juca Olha o Rio Tietê aí Eu vou falar só pelas partes Vai ficar muito estranho colocar a manuvagem depois Vai Vai E essa aqui? No 3? Começou já? Fábio 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 Fábio